Querido Shalom, me sinto na responsabilidade de trazer para vocês informação de como as coisas estão, mas antes de trazer informação eu quero orar com vocês. Vamos orar? Querido Pai, em nome de Yeshua, nosso Mashiach, nós colocamos diante do Senhor, tanto esse tempo, pequeno tempo, Pai, que eu possa estar aqui, embaixo da Tua Suprema Autoridade, fazendo aquilo que o Senhor deseja, que haja motivação para a vida dos Teus filhos e que eles possam ter entendimento acerca de situações avessas à nossa vontade, contrárias àquilo que nós desejamos e que eles, Pai, mantenham firme e determinado o Seu propósito de servir ao Senhor, de fazer as coisas segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade, é o que eu Te suplico, bondoso Pai, que o Senhor possa falar fortemente com eles e dar-lhes a motivação devida, em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Que assim seja, que assim seja, em nome de Yeshua, queridos. Queridos, vamos voltar então ao curso Shalom, pelo menos eu gostaria de fazer a referência, uma pergunta que me fizeram, vamos ver se eu consigo responder para vocês hoje. Olha só, se eu não posso usar o Teflim, então eu não posso fazer o serviço para o Eterno. É uma afirmação, na verdade, uma pergunta, eu não vou poder fazer os serviços. Queridos, é muito importante ter entendimento que você não pode obter ou ter um instrumento sagrado, um objeto sagrado como se fosse um brinquedo, sem responsabilidade. Imaginem, até um veículo, a pessoa tem de estar habilitada, imagina as coisas do Eterno. Então eu gostaria muito, vocês que me perguntam, onde eu compro o Teflim, onde é que eu consigo o Teflim Caxeiro e tudo mais, que as pessoas tivessem a responsabilidade de aprender como usar o Teflim, como usar o Talitkatano, Talitgedor, como trazer o nome do Eterno sobre a sua vida. Isso não é uma brincadeira, queridos. É muito importante que você tenha entendimento. Do mesmo modo, queridos, uma mulher, por exemplo, acender as velas do Shabat, se não vai guardar o Shabat. Então eu vou acender as luzes do Shabat, mas eu não pretendo guardar o Shabat, eu não pretendo fazer nada do serviço do sagrado. Queridos, não faz sentido, não é verdade? Nós estamos apresentando para vocês as questões, da maneira, do modo que o Eterno tem nos orientado a trazer para vocês. Pessoas também perguntando sobre o Mezuzá. Queridos, se você vai ter a Mezuzá, então que você saiba guardar a sua casa, manter a Torá dentro da tua família. É importante, queridos. Não pode fazer uma coisa simplesmente por fazer, nem faz sentido uma questão como essa. Mas se você, queridos, quer fazer o serviço, e você não tem o tefilim, mas você arde o seu coração para você guardar o Shabat, para você fazer as coisas da maneira do Eterno. Queridos, faça, queridos. Coeleto, Eclesiastes 9 e 10, a todas as tarefas que forem confiadas a você, realize-as com toda a sua força. Então faça, queridos. Não deixe de fazer o serviço, não deixe de fazer as coisas que o Eterno te chamou para fazer, porque você não tem um tefilim, você não tem alguma coisa que você julga ser necessária para você fazer. Quantas pessoas hoje não podem estar em uma sinagoga e estão com a gente online? Quantas pessoas não podem estar com o tefilim, mas estão fazendo as orações pela manhã, estão fazendo as suas orações noturnas, estão cumprindo os mandamentos? Quantas pessoas estão conosco fazendo o seu Datmashir? Queridos, nós temos de fazer aquilo que nós podemos fazer quando nós queremos servir a Shem de todo o coração. Ele vai preparar para você, seu tefilim, ele vai preparar para você o seu talit, ele vai preparar para você. Se o seu desejo é sincero, se a sua vontade é genuína, o Eterno vai atender ao desejo do seu coração. Por enquanto, tudo que for confiado a você, tudo que você aprende, põe em prática, meu querido e minha querida, e o Eterno vai realizar grandes coisas na sua vida, eu sei disso com todo o meu coração. Vamos orar, Cris, vamos orar? Querido Pai, em nome de Exu, nosso Mashiach, nós colocamos diante do Senhor toda a necessidade do teu povo, um momento muito difícil no país, eu suplico que o Senhor possa guardar os teus filhinhos e que todos, Pai, se aproximem do Senhor em espírito e em verdade. Pai, que cada um deles, cada um deles, possa ter um encontro verdadeiro com o Senhor nesse tempo tão difícil, Pai, um tempo genuinamente mau. nos ajude, Pai, a sermos fortalecidos em Ti. Bexame, Exu, Aramashir, abençoa cada um deles, Pai, cada um deles, em nome de Exu, nosso Mashiach. Que assim seja, queridos, dúvidas, queridos, entrem em contato aí, seufm.com.br, com o staff, no Facebook, Ministério Som do Céu, procura a gente lá, e lembre-se, querido, lembre-se de dar o seu joinha, se inscreva aí no canal e acerte aí o seu sininho, senão você não recebe informações. Hag Purim Samer, Semana de Purim, grandes desafios, mas o Eterno sempre trouxe vitória pra gente e certamente nós vamos estar mais uma vez vendo a bondade dele, vendo o cuidado dele sobre as nossas vidas. Em nome de Exua. Shalom, querido Shavu Atouf. O Eterno bendiga a vocês.